Música Estamos aqui em São José dos Campos E eu estive sonhando com um projetinho aí Que foi difícil achar Mas esse carro está aqui nessa cidade Música Música Que lugar longe cara Até que enfim Até que enfim Achei a caranga Tl 1973 Cara Do jeitinho que eu queria Aquele caimento Era o modelo certinho que eu queria Música Ô de casa Ô Opa amigão Opa Carlos Carlos isso Ô Carlos Eu falo Marquei com você de vinho Dar uma olhada aí na tele Ah tá bom Vou descer aí Beleza Valeu Encontrei o Carlos Comecei a bater um papo com ele Meu Uma coisa que Eu já senti sabe Que o cara É apegado ao carro Esse carro está comigo Há mais de 20 anos Há uns 28 anos mais ou menos Comecei a reformar ele E agora E não deu certo Não Deu uma canceira Um aparelho canceiro Uma TL do ano de 73 E essa TL pra mim tem história Eu anunciei ela por 10 mil E eu já tive várias ofertas Abaixo desse valor E eu não vendo menos que isso daí Pô mas 20 anos com você Mais de 20 anos Posso dar uma olhada no carro aí? Pode Fica à vontade Quer que traz pra cá Pra você dar uma Ele liga? A gente dá um jeitinho Brasileiro Ah então vamos trazer O cara tem 20 anos Com o mesmo carro ali Parado na garagem dele Vai ser fácil não Tem que empurrar o carro? Vamos trazer pra cá? Não precisa empurrar não Não precisa dar tranco nada É só um jeito mesmo Ah então vamos trazer ele pra cá Então vamos trazer O carro já faz mais de 20 anos Que tá na minha família E a minha mulher odeia esse carro Porque tem história Quando eu comprei esse carro Quando eu cheguei com ele em casa Quase deu separação Pô já empurrei carro aí cara Olha Sou muito fã de empurrar carro não Eu também não Eu só falei que eu empurrei Aí Bati o olho naquela nave Naquela máquina E eu vi que ela tava toda alinhada Só a pintura ali Tava um pouquinho grossa Meu medo é se tivesse podre O carro de lata Ele Ele tá inteiro O carro ele É um carro 73 Tem mais de 20 anos Certo? E é um carro que tem Um pouco de massa Não é assim uma lasanha Mas tem massa Então vou abrir aqui pra você Abre o motorzinho aí Pra dar uma olhada Vê se como tá o vazamento Da bichinha né Pode puxar aqui Ou a prancha vai junto Pô não A prancha se quiser ir junto É mais 5 mil reais Que isso cara Essa prancha também tem história É do Medina? É Eu matei um tubarão com ela Ah Essa é pescador também Eu senti isso hein A minha segunda preocupação é Mecânica Vamos botar esse coração aí Pra bater Vamos girar esse motor O que você já fez nesse carro aqui? A parte mecânica eu não mexi nada O motor dele é original O câmbio é original Não mexi nada Nunca Nunca mexi nada A não ser trocar a vela Assim Você pode ver os cabinhos Entendeu? Pô tá legal hein Isso daí eu fiz Tá bem bonito Se você quiser funcionar ela A gente tem um jeitinho Pra funcionar Vamos funcionar Vamos funcionar Pô funciona ela pra mim lá Pra me dar uma olhada Tá Pera aí que eu vou dar um jeito É claro que um carro Dessa idade aí Tem sempre um truque Pra poder fazer funcionar né Não Pra funcionar tem um jeitinho Tem que dar um jeitinho Ah tem segredinho Tem um segredo É bom que aí o bandido Não leva fácil né Ah e tem um kit aí Você tem um kitzinho dela É Tem um kit Tem com bisnaga Com galãozinho de gasolina Aí abriu com a chave de fenda lá Se ela fumaçar um pouquinho Você não estranha não Que esse óleo Essa gasolina aqui É de eu ligar a minha roçadeira Tá com óleo 2T Ah tá Ó Joga um pouquinho de gasolina ali É Aí põe um pouquinho Põe aqui também Do lado Às vezes pega na primeira Às vezes Na décima Oh Então tranquilo Eu vou lá funcionar ela Você tá com a chave Tá tudo certinho aí A chave tá aqui ó Ah Você tá de brincadeira Pô ele vem com a chave de fenda Pra dar partida no carro Carro 73 Você quer o manual do carro velho Além de vir em casa aqui Pra comprar o carro Ele achou que ele ia achar Um carro zero Na garagem Ele quer uma relíquia Ou ele quer um carro zero Ele quer um carro zero Vai na agência Ora Carlos Vai Ó Ó Ó Vai Eu não costumo ligar muito esse carro Às vezes passa semanas sem eu ligar Deve estar entupido a bengalinha Porque esses carros da Volkswagen Tem uma bengalinha Que injeta gasolina lá dentro Ela é um motor 1600 E dois carburadores Então tem duas bengalinhas Tem uma bateria A bateria tá fraca? Tá fraca a bateria Ah eu queria ver pelo menos Esse motorzinho rodando ali em casa Não vamos dar um jeito? Ah tem que dar Eu tenho que enfiar a minha caminhonete aí atrás Vem Vem aqui pra você colocar Você coloca o combustível ali Eu vou lá dar uma partida aí Vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Aê 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 Finalmente funcionou Acelera Vai Bora Acelera Aí Ué Morreu Mas cara Alegria de pobre dura pouco Aí Deu um minuto Parou Morreu Vai de novo Vamos de novo Vai de novo Põe um pouquinho de combustível Pô Com o pé Aê 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 Acelera Acelera ele aí Acelera aí Acelera Acelera Aê Aê Eu acho que ele pediu pra mim Vamos ver o motor Se tá posicionando Eu acho que ele pensou Que o motor tava travado Mas não tá não O motor pegou Eu provei pra ele Que o motor tá funcionando É Aqui no motor Eu vou ter que gastar um pouquinho Já vou ter que gastar um É mais regulagem Deixo né meu Ah tomara né Vou dar uma olhada aqui dentro Pode ficar à vontade Dá uma olhada aí Até o momento do motor Tava legal Até eu abrir o carro E ver como ele tava por dentro Tem uma mulher pelada aqui dentro Essa aí é a minha namorada Ela não vai não Não vai? Não As peças do volante Tá aí ó Era uma bagunça Era coisa pra lá Tigela pro outro lado Era parafuso Meu A bagunça naquele carro Caramba Quanto que tá bugigando Aqui dentro do carro Isso aqui Painelzinho Ó Respovisor Tem um monte de coisa Coisa pra fazer hein E a parte interna do carro Tem que fazer tudo mesmo A tapeçaria tem que fazer 100% Da tapeçaria Assoalho dela O assoalho tá bom O assoalho é novo Caixa nova As colunas Tá tudo bom Olha isso aqui Como tá a elétrica do carro aí cara A elétrica dela tá zerada Tá boa mesmo? Farol Limpador Tá boa Eu vi que tem um radinho original ali O rádio pega também Só colocar o alto-falante Quer que eu ligo a elétrica pra você dar uma olhada? Ah eu quero ver Abre aqui a frente aqui Eu vou pegar sua namorada aqui rapidinho E lógico Tem que ter o kit carro velho Que é a mangueira O galão de gasolina É um cabo de fazer transferência de bateria O kit carro velho tava lá O kit carro velho tava lá Liga aí Aí sim hein Ó Vamos lá Caio Quanto você tá pedindo no carro? Tô pedindo 10 mil Foi o que eu coloquei no anúncio Foi o que eu coloquei no anúncio Tá É que assim Tem coisa pra caramba pra fazer Eu tô querendo o carro Eu vim aqui Saí de São Paulo Vim até São José aqui pra buscar o teu carro E eu te faço agora Eu te pago no PIX Ele chegou pedindo 10 mil no carro Ah Com tudo aquilo que eu vi Eu tinha que mandar 7 Pá Na lata 7 mil reais Você pode entrar dentro do seu carro E voltar pro São Paulo Você não leva Ela fica aqui Tem coisa pra caramba pra fazer Tem coisa no motor Tapeçaria nem se fala Pra remover toda essa tinta aqui A tinta tá grossa O motor dela só tem É só regulagem O mecânico dela original Então aí o que ele me ofereceu De 7 mil É uma sacanagem né Eu já tava querendo Mandar ele embora daqui Ir pra São Paulo Sem o carro E uma coisa importante Tem nesse carro aqui Que às vezes você vai ver Carro por aí Documentação Tem que ficar correndo Atrás de documentos Isso aqui você tem tudo na mão É só você licenciar Pela primeira vez Não temos documentação pra fazer Ah e outra O recibo No nome dele Em branco Era só reconhecer E no cartório Cara Pra não falar Que eu não tô aqui Disposto a negociar Pra me levar o carro aqui Eu fecho com você Aqui 8 mil E menos do que isso aí Mais do que isso aí Eu não consigo Ele chegou até os 8 mil Aí não era o que eu quero Porque 8 mil Eu já tive nela Eu já tive 8 mil 8 e 500 Tive uma moto oferecida Que vale 10 Eu não quis Eu não quero fazer rolo Eu quero vender Meu você tem certeza Que você vai oferecer Só isso aí pra mim Esse carro tem história Esse carro aqui Eu ia falar pra você Mais de 20 anos Que tá comigo E por menos do que eu falei Eu não vou deixar não Mas eu vou fazer um negócio Com você Eu 9 mil Você leva ele Por menos Ela não sai daqui Eu não gosto de história Se eu gostasse de história Eu tava lá numa livraria Lendo livro lá Entendeu Meu negócio é o seguinte Eu quero comprar o carro Reformar e vender E lucrar Eu vim disposto Pra levar o carro Eu tenho aqui Um projeto No carro Você não faz menos Que os 9 Não E você vai levar Por 9 mil Você leva Esse carro tá com quase 70% De originalidade Rapaz Onde você vai achar Um carro desse? É Isso aí é uma boa Cara Eu não vou voltar não Vou fechar com você Cara Eu senti essa dor Eu tive que aumentar Mais milzão E ó Levei o carro Mas por 9 conto Olha Eu sou uma doce Uma facada Então o carro é seu Beleza? Fechado Para o 9 mil Vamos resolver tudo aqui E fazer o pitch Para vocês Beleza? Comprei uma TL E me ferrei Boa galera Agora é pegar a TL Botar no caminhão Levar para Sorocaba E deixar o tiozinho Fazer a mágica Acabei vendendo o carro Que estava comigo Há mais de 20 anos Eu acho que eu fiz Um bom negócio E esse rapaz Vai cuidar bem do carro Ele vai restaurar o carro Eu adquiri a TL Tendo um sonho De ter um carro Uma relíquia Um carro antigo Eu consegui essa TL Eu cheguei com ela em casa Quase deu separação A minha mulher Chegou até pegar as coisas E jogar para mim E ir embora de casa Aí eu pegava as coisas do chão E ia colocando dentro da TL Ela jogando E eu colocando as coisas Dentro da TL Já que é para ir embora Vamos embora Ou embora com a minha TL Então eu contei a história Para o Paulo E não está dando Falei Acabou Então eu vou subir Pegar os documentos Depois eu mando pegar O resto das coisas Eu subi Fui pegar Ela pegou as minhas crianças Eu tenho dois filhos Ele pegou um de cola E segurou na mão Vamos aonde seu pai for Nós vamos Aí eu virei para ela E falei Então vamos ficar aqui Vamos morar dentro da TL Não deu para entender O que ela queria Só que você fez graça Você vai tirar tudo De dentro da TL E vai guardar Porque eu não vou tirar não E ela foi Tirou E nós estamos juntos Hoje há 34 anos Com a TL Deu até Ele está segurando Deu até